Estamos aqui na página Crônicas da Sam, mas esse vídeo ele vai também para o... Ih, fiquei pálida, passou uma nuvem e clareou aqui. Vai também para o YouTube, no nosso canal Samela Apaixonada por Jesus. A gente está fazendo um estudo bíblico, que já tem um tempão, que eu dei um tempão mesmo, né? E eu acho que até algumas pessoas estavam acompanhando, pensaram, ah, ela desistiu, parou e tal. Que o nosso projeto, nossa meta é começar a Lei de Gênesis e Apocalipse e vamos concluir, gente, tá? Só que eu estava gravando todo dia e aí eu falei, não, tem que dar um espaço para as pessoas poderem ler, meditar e entender. Por isso eu dei esse espaço. Mas vamos seguir, dar continuidade. Samela, eu nunca peguei a Bíblia e não entendo nada. É um modo iniciante, é um modo simples, tá? Não é nada assim, teológico, uma faculdade. Já que você quiser, você procura uma faculdade teológica, alguma coisa assim. Isso aqui é para que você entenda mais o que Deus quer para a nossa vida. O que Deus pensa sobre nós, o que Deus espera, o que Deus fez para nós. Algumas respostas que a gente se bate tanto e não entende. E é muito complicado você ter que ficar acreditando em tudo que as pessoas dizem para você, mas você não sabe se é bem aquilo e fica questionando num vazio porque você não conhece. Então, é o conhecimento. O conhecimento é a verdade, a verdade que liberta. A verdade que liberta é Jesus, né? Jesus disse que conhecereis a verdade, a verdade que vos libertará. E quem é a verdade? Ele diz, Jesus é o caminho, a verdade é a vida. Ninguém vai ao Pai se não por ele. Então, vamos mergulhar? Então, vamos lá. Estamos no vídeo número 25. Se você não acompanhou os outros vídeos, está meio perdido. Vai pela numeração do vídeo que você vai se achar direitinho, tá? E paramos no capítulo 17. Lemos o capítulo 17 todo. Lembrando que o capítulo é aquele número maior, tá? E os números menores são os versículos, os versos. Então, agora dando continuidade no capítulo 18 de Gênesis. O Senhor e dois anjos aparecem a Abraão. Aqui vocês já percebem, para quem está acompanhando, Deus já mudou o nome de Abraão. Muita coisa já aconteceu. É mesmo, sabe lá. É, vai assistir os outros vídeos que você vai se situar. Né? Que o Senhor possa falar o meu coração, o seu coração. E que possa encontrar em nós essa terra fértil. E que essa palavra venha a dar muitos frutos. Gera todo embaraço, toda distração. E que a gente possa ser fortificado espiritualmente através desta palavra em nome de Jesus. Amém. Dezoito. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manrem, quando ele estava sentado à entrada da tenda. No maior calor do dia, levantou ele os olhos e olhou. E eis três homens de pé em frente dele, vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro. Prostou-se em terra e disse, Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegaste até o vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam, faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão. Para a tenda de Sara, ele disse, amassa depressa, três medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho, tenro e bom, e deu ao criado, que se apressou e prepararam. Tomou também a coalhada e a leite e o novilho, que mandaram a preparar e os pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda, disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará luz. Um filho, Sara o estava escutando, a porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres, ou seja, já não tinha mais misturação, já tinha passado a menopausa, já, né? Não tinha mais possibilidade de Sara engravidar. Riu-se, pois, Sara, no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer. Disse o senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Acaso para o senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então, Sara, receosa, o negou, dizendo, não me ri. Ele, porém, disse, não é assim, é certo que riste. Vou dar uma paradinha aqui. Então, gente, veja, Abraão estava ali, tomando uma sombrinha, uma fresca, o sol estava alto, aquela coisa, e apareceu três homens de Deus, né? E as visitas, elas eram muito importantes. Homens de Deus, então, ainda, né? Sacerdotes, profetas e tal, mais ainda, então, eles estavam em forma... Era Deus ali, os anjos, aquela coisa toda, mas eles estavam em forma humana. Então, Abraão, na dúvida, sabiam que era um homem santo, sabiam que eram homens de Deus, então, correu para oferecer o melhor. Eles poderiam negar? Poderiam, porque eles não tinham necessidade de comer, de descansar, de beber água, de nada. Mas, deixa ele fazer o melhor dele. Deixa ele dar a oferta dele. É o modo que ele tinha de agradar. Então, eles aceitaram, e sentaram, e comeram, e tal, e perguntaram sobre Sara. Sabiam onde Sara estava? Sara estava lá escondida, ouvindo a conversa toda, e prometeram, olha, vocês vão ter, daqui a um ano, a gente vai voltar, e vocês vão ter um filho. Sara, devido à idade, devido à situação, imagina, muito tempo já, né? Meio estrumar, já passei de menopausa, já passei tudo, vou ter filho. Velha, eu, Abraão, vou ter prazer. Não, nunca. Nunca. Mas, Deus, ele sabe, né, o que se passa. Às vezes, tu pode nem falar, mas tu pensou. Deus sabe o que se passa no teu interior, no meu interior. Então, Deus se dirigiu pra ela e falou, olha, querida, você tá rindo por dentro. Ela, não, eu, imagina, capaz. Quis fazer egípcio, a louca. Não, não tô rindo, não. Eu, sim. Você não acreditou? Mas, pode acreditar. Vai acontecer. E, Abraão creu, né? Abraão creu e ficou ali à disposição dessa promessa. Por quê? Porque, pra Deus, não há impossíveis em todas as suas promessas. Se ele falou, meu amigo, vai se cumprir, independente da situação, da circunstância, independente do tempo que leve. Vai se cumprir. Tem muitas coisas na minha vida que eu ouvi quando eu era criança. De promessas de Deus. Depois, na minha adolescência. E muitas coisas já se cumpriram. Muitas coisas aconteceram, sabe? E outras ainda não. Mas, aquele que é fiel pra fazer a promessa também é fiel pra cumprir. Seja o tempo que for, vai se cumprir. Tudo o que Deus tem reservado pra mim, tem reservado pra você. Porque, pra Deus, não há impossível em todas as suas promessas. E é tudo no tempo dele. O tempo dele é diferente do nosso. Ele prepara o tempo. Ele prepara a gente pra receber, pra estar pronto pra isso. Amém? Se vocês querem com alguma dúvida, coloca nos comentários. Os comentários é pra isso. Esse espaço aí é pra vocês deixarem o like de vocês. É pra vocês deixarem dúvidas. Acrescenta alguma coisa. Fazer alguma observação. Tá bom? Aqui no subtítulo, ainda no capítulo 18, diz Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Tendo se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça ver sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-i. Abraão intercede junto a Deus pelos homens. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse, destruirais o justo com o ímpio? Se houver porventura cinquenta justos na cidade, destruirá ainda assim e não pouparás o lugar por onde... por amor... Desculpa, não. E não pouparás o lugar por amor dos cinquenta justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa. Matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma cinquenta justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda, por amor deles. Disse mais Abraão, eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza na hipótese de faltarem cinco para cinquenta justos. Destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu, não a destruirei, se eu achar ali quarenta e cinco. Disse-lhe ainda mais Abraão, e se porventura houver ali quarenta? Respondeu, não farei por amor dos quarentas. Insistiu, não se ire o Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali trinta. Respondeu o Senhor, não farei, se houver ali trinta. Continuou Abraão, eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali vinte, respondeu o Senhor, não a destruirei, por amor de vinte. Disse ainda Abraão, não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez, se porventura houver ali dez. Respondeu o Senhor, não a destruirei, por amor dos dez. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Aqui, eles já tinham feito a refeição, os anjos foram na frente para Sodoma, e o Senhor continuou ali, com Abraão, conversando, e ele pensou, Abraão vai ser uma grande nação, Abraão é meu amigo, Abraão é meu, é separado, eu vou esconder dele aquilo que eu tenho intenção de fazer. Então, compartilhou com ele a intenção que ele tinha. Olha, o clamor de Sodoma tem chegado até mim. Muitas pessoas estão sofrendo em Sodoma, sabe? Está difícil a situação lá em Sodoma, o pecado está demais lá em Sodoma, e eu tenho que tomar uma atitude. Então, eu desci para ver se é isso mesmo. Vocês acham que Deus precisava descer para ver se era isso mesmo? Se ele não viu lá do céu, ele não precisava. Mas tudo tinha um propósito, ele tinha um propósito de vir, falar com Abraão, fazer a promessa, fazer Sarovim, e fazer Abraão saber o quanto ele era importante, a ponto do próprio Deus vir e descer e dizer os planos que ia executar. Porque quem estava lá em Sodoma? O sobrinho de Abraão, Ló, que era como um filho para ele. Então, Abraão ficou naquela coisa de Ah, sim, está acontecendo isso, sei. Ah, já ouvi falar que ele é meio estranho, sei mais. E aí, ele não chegou pedindo. Então, pô, meu sobrinho. Ele começou. Mas se tiver 50, só vai destruir. Se tiver 40, se tiver 35, se tiver... E Deus falou, não, se eu achar ali... Seja quantas pessoas forem. Tá? Já estou aqui traduzindo, tá, gente? Nas minhas palavras, o que está no texto, mas vocês já entenderam. Aqui o sentido literal e aqui o que Deus me dá a interpretação, tá? Eu não vou. Eu vou poupar essas pessoas. O justo não vai pagar pelo ímpio. E aí, partiu o Senhor, né? Para Sodoma. E Abraão ficou... Como que Abraão ficou, gente? Ficou confiante de que Deus ia fazer o que fosse justo. Então, isso me traz a recordação de muitas das vezes que eu... Engiada dos caminhos do Senhor e tudo mais. Às vezes eu saía e minha mãe não sabia se eu ia voltar ou não, né? Ah, saía. E ela falou... Eu falo assim... Ah, possível, gente. Minha mãe dorme. Ela fala... Não, você sabe da minha vida? Você acha que eu estou dormindo? Você acha que eu durmo? Mas não, eu estou orando. E é isso. Muitas das vezes acontecem situações na vida da gente que a gente não tem muito o que fazer, não. A gente tem que crer que Deus vai ser justo, que Deus vai ser fiel, que Deus está guardando. E a gente tem que orar e descansar nosso coração e pronto. Não pode. Você não pode tomar o lugar de Deus e querer ir lá fazer. Ele podia ir lá e falar... Peraí, Senhor, eu estou lá correndo que eu vou pegar lá, eu vou catar todo mundo, eu vou trazer para cá. Não, ele confiou em Deus. Então, é isso que eu creio que essa palavra hoje nos traz. Dessa posição que Abraão teve de se manter, de que forma? Confiante em Deus. E Deus é justo. Ele não vai fazer com que ninguém pague por causa de um, pague dez, né? Não. Deus é justo. Seguindo aqui, Abraão intercede junto a Deus. Deixa eu ver aqui, porque eu me perdi. Tá. Tendo cessado. Acabou já o capítulo. Ó, rapidinho, viu? Tendo cessado, Abraão de falar, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Encerramos o capítulo 18, o vídeo 25. E o próximo vídeo é o vídeo 26, capítulo 19. Ló, recebe em sua casa dois anjos. Ló, o sobrinho de Abraão. Então, gente, meditem nessa palavra. Se vocês ficaram com alguma dúvida, tem aí o espaço nos comentários. Se vocês quiserem deixar algum acréscimo, fiquem à vontade, tá? E vamos continuar meditando na palavra de Deus. Vamos continuar lendo. O nosso foco aqui, qual é? De chegar até o fim da Bíblia, até o Apocalipse. Isso não é impossível, gente. Já fiz isso três vezes. Estou fazendo pela quarta. Só que agora é diferente. Estou fazendo com vocês. Não é impossível. Mas a gente precisa orar. Pedir que o autor nos dê o discernimento. Para que a gente possa entender o que ele quer falar. O que aconteceu lá no passado e o que isso tem a ver com o nosso hoje. Porque aí, queridos, amados, nunca mais vocês vão ser enganados por nada. Sabe? Por doutrinas de homem, por dogmas, por nada. Porque essa palavra é vida. Ela é eficaz. Ela é a verdade que liberta, que tira das nossas vendas, sabe? Tudo. E aí você entende. E amanhã alguém vai falar para você assim. Ah, mas também você está passando por isso. Porque o teu pai e tua mãe fez aquilo. Aí você vai lembrar dessa passagem de Abraão. Mas você vai falar. Não, mas Deus não age assim, não. O que ele fez. O pai e a minha mãe fez. Eles fezem. Cada um. É isso. Eu estou fazendo diferente. A minha vida inteira veio de um ciclo. Disso, 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 disso. Disso de mal. De alcoolismo, de violência doméstica, seja o que for. Mas chegou em mim. Isso não vai continuar, não. Isso vai parar. Chegou em mim. Essa maldição está quebrada. E daqui para frente, para os meus filhos. Em mim, a bênção vai partir para os meus filhos. Porque Deus age assim. Se eu me ponho diante do Senhor, como amiga de Deus. Como filha de Deus. Como serva do Senhor. Obediente a sua palavra. É quebrado todo mal. E ainda que caia um mil homelado e dez mil homelado e direita. Eu não seria atingido. Por quê? Tu vai ter essa resposta. Por que tu não vai aceitar que aquele ciclo que vinha lá do seu bisavô, tataravô, não sei o que, continue na sua vida. Porque você leu isso aqui e você entendeu como Deus age. Deus, ele é justo. Deus, ele não está aqui para castigar. Ah, você fez isso, eu vou te castigar. Não, só que existe a lei da semeadura. Plantou batata, vai colher batata. Certo? Mas até nas consequências. Deus é tão bom, gente. A misericórdia dele se renova a cada manhã. Até nas consequências. Ele tem misericórdia da gente, ajuda a gente a passar por elas. Então, assim, não. Eu estou plantando coisas diferentes para a minha vida. Estou plantando coisas diferentes para a minha família, para o meu casamento, para os meus filhos. Então, as gerações que virão, o que aconteceu atrás na minha família, não vai dar continuidade. Esse ciclo já foi quebrado, acabou aqui. É isso que a gente tem que absorver dessa palavra. E quanto mais a gente lê, mais a gente vai entender a mente de Deus, mais a gente vai entender o modo de agir de Deus e deixar de ser guiado por coisas e pessoas e religiões que dizem que é assim mesmo, que está assim, que tem que ser assim. Porque você vai falar, não, eu li, eu conheço a palavra de Deus e não é isso que Deus é. E não é assim que Deus age. Então, por isso que a gente tem que, ó, mastigar. Tem um episódio de Chaves que ele leva para o sentido literal, né? O professor Geraldo Fales fala, como os livros Chaves. Ele vai e começa a arrancar as folhas e comer. É mais ou menos isso que a gente tem que fazer. Não mastigar e comer o papel da Bíblia. Mas se alimentar espiritualmente da palavra de Deus para nos fortalecer. Aquilo que você fortalece mais é aquilo que vai predominar. Se você deixa para a tua carne, os teus desejos, os teus instintos, né? Quando eu falo os teus, eu falo, eu estou me encolhendo, gente, né? Porque todos nós, todos nós. Todo mundo é pecador. Só que a gente, há uma diferença entre aquele que vive na prática do pecado e aquele que procura viver uma vida em santidade. Procura viver uma vida de acertar o alvo. Todos os dias. Todos os dias eu falo que é como aquele louvor do Tales. Todo dia o pecado vem e me chama, mas eu escolho Deus. E hoje eu já fiz a minha escolha. Eu fiz qual a escolha? O pecado fez psiu. Eu disse, não, eu escolho Deus. E amanhã, eu escolho Deus. E Deus honra. E Deus nos fortalece. Mas para isso, o que a gente precisa fazer? É orar, meu irmão. É renunciar, é jejuar, é se alimentar da palavra de Deus. É, às vezes, ter que fazer coisa que você não quer fazer porque você está com preguiça. Isso não quer. Ah, alguém te convida para ir na igreja, assistir um culto. Alguém te convida para alguma coisa. É começar a assistir um vídeo como esse. Ah, vou tirar. Não vou assistir até o final. Não, às vezes, tem que não. Eu vou porque se fosse outra coisa bobeira, eu ficaria até o final. Então, eu vou até o final porque isso vai fazer bem para o meu espírito. Vai me fortalecer espiritualmente. Eu digo, a gente tendo saúde espiritual, a gente também ajuda a ter um equilíbrio emocional e até saúde física. É tudo. Jesus é tudo que a gente precisa, tá? Então, fiquem com Jesus. Deixe seu like, se inscreva no canal. Compartilhe com as pessoas que você ama. Se você acha que isso pode abençoar, eu creio que sim. Compartilhe, tá? E até o próximo vídeo. Lembre-se, feliz ano nação. Deus é o Senhor. E Deus não vai permitir que nenhum dos seus filhos pereçam. Ele não vai te dar um fardo maior do que você possa suportar. E a última palavra, ela vem de Deus. Beijo. Um abraço da amiga de vocês. Tchau. Tchau. Tchau.